Gente, aqui na Festa Nacional da Música, o Alica, produtor executivo de grandes artistas, a gente vai trocar uma ideia agora sobre esse mercado a nível nacional, as dificuldades que ele enfrenta quando ele vai fazer uma produção em outras cidades, tudo isso nesse vídeo. Então, obrigado a todos por estar juntos, conversando. Queria entender de ti assim, hoje em dia, de todas as etapas, desde tu receber o primeiro contato do contratante, que tipos de cuidado hoje o artista deve ter na hora de assinar o contrato de um evento que ele vai fazer e tal? É tu que cuida dessa parte? A primeira coisa que eu faço hoje é, o pessoal muito quer falar através do artizado. Eu transformo logo para o e-mail, vamos para o e-mail, falar no e-mail porque resiste na melhor, acho que fica uma coisa mais profissional e fica dito ali, né? A clareza, a franqueza nas negociações no início é muito importante. O que você vai fazer para o teu cliente ser bastante franco com ele, o que você vai poder atender bem e o que você também vai poder, o que ele vai poder te atender legal para não ter nada de errado no meio do caminho, para tudo corra bem. Nesses todos esses teus anos de carreira, teve alguns imprevistos que acontecem e como que tu contorna isso? Ou seja, desde trocarem a data do show, em cima do show ou daqui a pouco, daquilo que estava acordado no contrato, chegar lá na hora e não... Não, a gente, eu tenho a preocupação de ter o cuidado, de entender os lados, por isso que eu estou te falando, é importante você começar uma conversa bem franca no início, porque você passa a entender também o lado de lá, e fazer com que o cara já entenda o teu lado também daqui. Então, a gente, eu busco amenizar esse momento, que ele também está sofrendo do lado de lá, ele também, às vezes, nem depende dele a situação que ocorreu. Uma mudança de data, são vários fatores que podem acontecer com a gente também, assim, a única diferença é que a gente assumiu mesmo, né? Então, não tem como você mexer naquilo, você perde alguns negócios para frente, às vezes, você fecha uma situação na brodagem, valores em relação às diferenças de valores, então você perde negócios quando você travou aquela data. Mas, a gente busca entender as partes, entendeu? Para não ter nenhum tipo de constrangimento, assim, para estudar para os dois lados. O que o produtor pode agregar na carreira de um artista? É, orientar mesmo, antes de uma entrevista, fazer uma resenha com ele, realmente se preocupar, de uma forma geral, com esse artista mesmo, com o visual, dando alguns toques, uma canção, buscar fazer negócios consolidados para ele mesmo, de eventos, lugares que, como essa aqui, por exemplo, a Fede da Música, é importante o artista estar aqui, se relacionar com as pessoas que estão aqui, com pessoas de gerações, antes dele, pós dele, então, eu acho legal isso, por exemplo, estar orientando ele, estar participando, orientando no sentido também de estar presente nos canais de web, hoje não tem como ficar fora, dando essas dicas, assim, entendeu? Tu já tem os teus contatos, isso pode adquirir com o tempo. Tu, praticamente, tu tem as tuas equipes no sul, no norte, em cada parte do Brasil que tu está acostumado a trabalhar e tu mantém eles, ou tu vai trocando até para conhecer novos trabalhos? É, acho que é importante você, realmente, conhecer pessoas, não distribuir para muitas, não diversificar muito essas pessoas, porque senão pode ter confusões de ética mesmo, procurar conhecer esse cara para ser o teu parceiro, para ter um trabalho mais, na mesma linguagem que você fala, na mesma seriedade que você tem, então, tem que ser criterioso na hora de você escolher esse parceiro que vai representar você em outros estados. Então, a gente fica muito preocupado com isso, eu fico muito preocupado com isso, dividir esse meu artista, e ver quem é, qual é a característica desse cara mesmo, para não vender uma outra coisa que, ou não falar a mesma linguagem da gente. Mas, sim, tem que fazer esse relacionamento, esse intercâmbio, sim, em outras regiões que esse representante lá é importante. Para aquela galera que está começando agora, que tem o sonho de ser cantor e tal, com a tua experiência de produção, o que que tu diria para eles? Desiste? Não, não, não. É cantar, sempre cantar, fazer as canções, sem se preocupar. A gente não sabe explicar em Veneno, o que que é o sucesso? A gente não sabe, o sucesso é uma coisa que ele vem, nós temos que fazer com amor, não se preocupar mesmo com o que vai acontecer, e estar por dentro, buscar informação, estar presente nas internets, a vida, porque hoje é o caminho é esse, se juntar com parceiros que sejam honestos, parceiros justos, enfim, é isso aí, gente, é fazer o canto mesmo, fazer tua arte com muito carinho, sem se preocupar no que vai acontecer. O dinheiro, a fama, se existe fama também, o que que é fama, né? a fama, acho que é você fazer uma estrada consolidada, você vai fazer o teu trabalho, vai fazer o teu trabalho, se preocupa com o que você está fazendo, lá na frente é a consequência, o importante é fazer uma estrada, ela bem, bem, bem firme, que é para você, se tiver que recuar, você recua tranquilo, você fez ela com bastante solidez, então é isso aí, faça com amor o seu trabalho, cante, toque, esquerda de cabeça machuconada, faça isso que te deixa feliz. Tá certo, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.